Let's Moving on Boas pessoal, como vocês estão? Eu estou ótimo, ótimo, ótimo C cause Ya pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa Vivo na África e Moçambique Sejam bem-vindos ao meu canal E como viram pelo título do vídeo pessoal Hoje vamos falar de uma coisa aqui não é muito boa. Estamos a falar do racismo, como são vistos os brancos cá em Moçambique. E se você já gostou do tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Demorou? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição para quem não me segue lá no Instagram. E vale lembrar pessoal, que boas entradas e boas saídas. Feliz ano novo, apesar de eu ter sumido aqui no canal, estou de volta, estou de volta, vou te pegar. E sem mais enrolações, bora ao assunto pessoal, não vai ter vinheta porque telefone de dano. Bora ao assunto. Primeiramente pessoal, eu vim aqui dizer ou afirmar que todo branco cá em Moçambique é bem recebido e vocês sabem que moçambicano é povo hospitaleiro, assim como os brasileiros. Vale lembrar que Brasil e Moçambique, todos eles foram colonizados por portugueses. Não sei se os índios também colonizaram os brasileiros. A maior parte ou nas terras indígenas vivem índios. Se o Brasil também foi escravizado por índios, deixa aqui nos comentários pessoal. Lembrar pessoal que Portugal colonizou apenas seis países, tirando os outros países que foram colonizados por colônias inglesas. Eu apenas queria falar isso só para voltar no tempo e para podermos ir mais além. O racismo começou a existir antigamente. Atualmente é visto como algo hipócrita ou algo não muito bom. Apesar de em todos os países houver o racismo. E eu aqui estava lendo um livro de filosofia acerca da negritude. A negritude surgiu no século 19, século não sei o que, se não estou errado. Mas se você saiba também que em que ano ou em que século surgiu a negritude, deixa aqui nos comentários pessoal. E eu a ler acerca da negritude percebi que existiam vários, vários filósofos, assim como teólogos ou vários cientistas que eram, eram, eram a favor da negritude. E existiam vários outros que eram contra a negritude. E muito mais em destaque na filosofia negra ou na inferioridade da filosofia negra. Lá muito mais falam do negro norte-americano. Mas sabendo que na África é um dos países que tem mais negros. E vale lembrar também que, como em vários outros países, existe também racismo. Não estou a falar apenas de racismo racial. Também contra a cultura e várias outras coisas. Assim também como cá em Moçambique. E dizer que pessoas com preconceito não vão muito longe, longe pessoal. E todas aquelas pessoas que roubam para os outros também não vão muito longe. Vale lembrar, ou voltando ao assunto, eu quero dizer que, cá em Moçambique, os brancos são bem recebidos, assim como os moçambicanos são também bem recebidos lá no Brasil. E cá em Moçambique, o que acontece? O negro se inferioriza a ele mesmo. Por que que eu digo isso? Literalmente ou afirmativamente, eu no banco costumo estar numa fila, uma determinada fila, para poder receber um atendimento que é do depósito. Estamos aí dar dinheiro para retirarmos depois, ou guardarmos dinheiro para retirarmos depois. Eu vejo o branco chegando com um montão de dinheiro, porque o branco quando sai do seu país para cá, literalmente ele torna-se um empresário, tem uma determinada loja, qualquer coisa. E ele consegue aquilo, ao chegar na loja, ele não deve esperar bicha. Na loja ele não deve esperar a fila. Mas por que que ele não deve esperar a fila? Nós os moçambicanos estamos parando a fila, e ele por que que não está parando a fila? Porque ele tem muito dinheiro, é claro. E através disso também pessoal, é que gira aquela hipocrisia, aquela coisa que não é tão boa, que chama-se de suborno ou corrupção. Porque muito deles é que chegam no banco, não param, e a maioria paga pessoal. Porque eles sabem, se eles entrarem, hoje temos dinheiro de lanche, temos dinheiro mata-bicho para nossas crianças. Então dizer que, cá em Moçambique, os brancos são bem vistos, assim como os negros também são bem vistos em certos países, não em todos. Por exemplo, cá na África, há uma separação de pessoas brancas e pessoas negras, lá na África do Sul, que é chamado de apartheid. O falecido presidente Nelson Mandela tentou combater este apartheid, mas infelizmente, não conseguiu pessoal. E dizer que todo branco cá em Moçambique é recebido como é recebido em outro país também. E todo negro é recebido como é recebido em outro país. E dizer que racismo é uma coisa muito feia, não tão boa. Apesar de nós negros ter a mentalidade de escravizão, não evoluir mentalmente. Não são todos que não evoluíram mentalmente. Porque quando você chega no banco por vezes, você é um branco, você quer entrar, tem um negro que consegue levantar e fala, epa, não é assim também como deve ser. Nós estamos na picha desde manhã ou na fila e você só chega e entra. Isso é uma coisa muito feia. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostou, inscreva-se, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo de meus vídeos. Redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não segue, segue lá e conversa e troca de ideias comigo. Isso é tudo pessoal, valeu.